Bom, então, segundo o esquema aqui do funcionamento da mesa, a gente agora abre uma rodada de questões e depois a gente retoma. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês pelo presente que vocês estão dando para a gente, está participando de um movimento como esse, onde eu acho que não somente os conceitos tentam um encontro, mas eu penso que os assentos também. Esse tema da dor, eu acho que nós temos aqui em Ribeirão, pessoas que têm estudado profunda vida, a Fátima, por exemplo, mas é um tema que também mexe muito comigo e eu gostaria de acrescentar o seguinte, que seria interessante talvez incluir nessa lista de investigações a relação do Freud com a sua própria dor. Quanto nós devemos a essa dor? Ele dizia textualmente o seguinte, que ele preferia a dor a um sedativo, a um entorpecente, alguma medicação. Por quê? A dor não o impedia de sonhar. Evidentemente, sonhar implica em uma série de outras atividades intelectivas também. Mas isso me fez lembrar, desculpe o senhor demorar um pouco, mas me fez lembrar muitas coisas importantes. Eu estava lembrando aqui com a Eneida, de um cientista francês, o cirurgião francês atual, em que ele costumava dizer o seguinte, só existe uma dor que não dói, é a dor dos outros. Isso é verdade. Então, me interessa muito do ponto de vista clínico. Eu estou com atenção sempre muito focada para... Nós somos investigadores, na realidade, o tempo todo nós estamos focalizados nos pacientes, mas tentando observar para ver o que é compreender as coisas, tentar compreender as coisas, mesmo sabendo que a gente nunca vai compreender. Mas eu fiz uma pesquisa, que não é uma pesquisa assim, que possa ser publicada nem nada, mas foi mais uma curiosidade minha, no sentido de ver, e eu constatei que a palavra que mais se escreve e se pronuncia na língua portuguesa, depois de coisa, é dor. E coisa não é muito diferente de dor, porque a coisa é apenas um vazio que fica para preencher tudo. Deve ser muito doloroso esse processo. por exemplo, trabalhador, doador, amador. E é interessante que, como sufixo, essa palavra ocupa uma... Indica sempre uma função de movimento. E de movimento no sentido construtivo mesmo. Trabalhador. O que é isso? Trabalhador. O que é assim? O trabalho dói. Bom, eu não vou me estender muito, mas, se eu tiver a oportunidade, eu ainda volto a esse assunto. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço a mesa, gostei muito das apresentações. E queria colocar uma questão que talvez desse para juntar os dois aspectos, tanto do seu ponto de vista bioniano, como a questão da dor, que a mim me intriga profundamente. Queria ver se vocês têm algo para falar sobre isso. Que é a questão do autista em relação à dor. Por um lado, tem a questão da não mentalização. Mas uma coisa que me intriga profundamente, eu trabalho bastante com eles, é que uma criança autista era capaz de queimar sua mão sem nenhuma reação, nem de retirada da mão, nem nenhuma reação física à expressão de dor. Em compensação, às vezes com um pequeno barulho, eles são capazes de entrar numa crise de ansiedade enorme, como se aquilo doesse profundamente. E a mim me intriga porque muitas vezes eu pensava que eles não faziam isso em função de não terem noção de si mesmos e do próprio corpo e de serem sujeitos desse corpo. Mas muitas vezes eu me questiono porque um bebê também não é. Não tem simbolização, nem é sujeito do próprio corpo. E reage à dor física. Isso não impede que reaja à dor física. Então, para mim, é um enigma essa questão. Eu gostaria de saber como é que vocês ou pensaram, ou poderiam pensar nesse momento, para a gente poder refletir um pouco. Quer dizer, será que isso que bloqueia toda a formação psíquica neles também bloqueia toda a percepção dolorosa? O que será que está em torno disso? Enfim. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta aos dois. O Alcides, com uma visão mais cartesiana, violiana, e o Dr. Lasso, com uma visão mais poética da dor. E me veio à memória a obra Magna de Freud, de Tottenham e Tabu. Na ideia ficcional de um parricídio, onde aparentemente herdamos uma dor, um sofrimento, uma culpa transgeracional devido a esse ato. Então, eu gostaria que os senhores, sem a medida do possível, pudessem focar um pouco essa questão também. Até que ponto a dor não é necessária numa esteira da questão do sofrimento como expiação de culpa. Bom dia, meu nome é Almero. Minha pergunta é em relação ao que o Alcides falou, dos elementos beta e dos elementos alfa. Se, tipo, com droga ou então com optogenética, alguma intervenção, é possível evitar que, sei lá, só chegue até o elemento beta e não haja mentalização, ou então tentando fazer com que, no sentido contrário, tentando fazer com que algumas coisas não somatizem, mesmo que a pessoa esteja com algum problema do lado mental, isso me impeça que chegue no elemento beta e haja somatização. Que? ают com eu queria colocar em relação ao que vai ser falado agora quando a gente fala em dor a palavra prazer eu acho que dor e prazer elas são sinônimas e antagônicas porque se na dor tem uma expiação da culpa na dor tem prazer eu acho que é um tema interessante da gente estar agregando eu acho que a última pergunta organiza pra mim o que eu fiquei aqui planejando pra fazer com que a minha a minha fala que foi fundamentalmente sobre o sofrimento pudesse se encontrar com todo o humor que o Alcides trouxe pra não ficar muito samba do crioulo doido eu queria colocar exatamente a seguinte interação tem esse ditado popular que rir é o melhor remédio e o humor o Freud soube valorizar como ninguém demonstrando a íntima conexão do humor como uma expressão social daquilo que a gente podia manejar saudavelmente com os nossos sofrimentos não é e com com o reprimido em geral mas com toda todos tudo aquilo que tem que ser reprimido ou seja que causa sofrimento não é então acho que a última pergunta dá um gancho legal pra isso viver é doloroso de fato é doloroso claro que é doloroso e é doloroso viver humanamente certo antes de mais nada porque veja o tempo inteiro você tem não é a experiência não é dupla não é de saber que você vai morrer não é todos nós devemos um corpo a natureza dizia o Freud não é você vai morrer não é sacanagem não é certo não é e pois é e por outro lado que enquanto isso não acontece não é você tem uma absoluta errância não é das suas pulsões não é o animal é tão organizadinho não é ele sabe onde tem que morar com quem que ele tem que acasalar quando onde como não é o ser humano tem essa errância absoluta de não saber nem não é sobre seu próprio desejo não é e ter que construir permanentemente o seu destino não é isso tem uma dimensão evidentemente de sofrimento não é e de não certeza não é por outro lado o homem inventa coisas não é sem parar não é e sem dúvida ele inventa não é formas prazerosas de lidar com seu próprio sofrimento e com com seu próprio desejo e com a mesmo não é com a a sua angústia de terminalidade não é nós podemos brincar não é nós podemos jogar nós podemos é ironizar não é ou seja nós temos uma uma capacidade de extrair prazer não é que sem dúvida é única na natureza não é bom isso posto eu retomo agora a outra questão do autismo e depois passo a palavra para o Alcides não é desculpe não vai dar para abordar todas não é mas quem sabe a gente vai conversando o autismo veja o autista é aquele ser humano absolutamente singular não é que desperta em qualquer um que interage com ele uma enorme interrogação que assim como que pode não é esse indivíduo sem dúvida humano em todos os sentidos não se interessar pelo outro ser humano não é e agir frente a sua própria vida como se o mundo lhe fosse indiferente no mundo incluindo o seu próprio corpo não é como que ele pode ter essa particularidade não é de é perder aquilo que a gente considera mais intrinsecamente humanizador que é relação relação humana não é então ele é um mistério no sentido que o Alcides usou a palavra agora há pouco é um mistério o autismo e é um mistério premium rico para a gente imaginar eu particularmente penso em respondendo diretamente o que a Marie colocou que o autista tem uma reação extremamente precoce frente ao sofrimento ou seja seja uma resposta a dor mental de perceber que ele é teria que fazer escolha pelo mundo simbólico certo e o desafio lhe parece excessivo ele não consegue atravessar a fronteira que o lançaria no mundo humano que é o mundo simbólico e por não fazer esse pulo por não se lançar né para a intersubjetividade certo ele fica reduzido a uma condição absolutamente misteriosa de ser um ser humano que não se humaniza dá para tomar um draio antes o psicanalista está acostumado a juntar falas mas de um cara só e eu me deparei aqui que eu tenho que dar um jeito de juntar as falas de vários indivíduos vou tentar tá primeira coisa que eu quero que acho que tem que ficar claro essa coisa de mente e corpo é acadêmica essa divisão é só para a gente poder falar e é uma fala que acaba atrapalhando em vez de ajudar que invariavelmente a gente fraciona isso ok quer dizer o paciente somático é um paciente psíquico também o paciente psíquico é muito somático esquizofrênico tem alterações orgânicas comprovadas ok então psicosomático é tudo quer dizer é um negócio que vem junto não dá para separar só que a gente tem esse hábito quer dizer que o que eu eu não tenho nada melhor mas tenho o hábito de sistematicamente falar mente corpo mente corpo a gente está acendindo a coisa que não é acendida quer dizer a primeira coisa segundo que quando respondendo um pouco lá a coisa bioniana quer dizer o bion propõe um modelo quer dizer como esse troço é muito misterioso e a gente não sabe não tem nada é como o próprio Freud vocês tem que entender que psicanálise não tem uma linguagem própria não existe uma linguagem psicanalítica a psicanálise começou e muitas vezes vai usando palavras virtuais e vai pegando inclusive linguagem de outras ciências de outras de outros conhecimentos humanos ok então a gente vai para modelos a gente está lidando com uma coisa misteriosa ok então a gente vai para modelos esse modelo da função alfa é modelo quer dizer não quer dizer que tenha lá assim como vocês não não acreditam que tenha um lugar que está o ego outro que está o id outro que está o super não acredito isso né vocês já entenderam que isso é um modelo né que ajuda a pensar um fenômeno né quer dizer então quer dizer essa é a primeira coisa são modelos então evidentemente se você aplicar o modelo no indivíduo que recebeu tal estímulo com droga etc e tal o modelo vai pela observação te ajudar ou não primeira coisa que vai te ajudar ou não a compreender aquilo se não te ajudar joga o modelo fora né joga e aí cria o seu próprio modelo etc né quer dizer os meus modelos me ajudam a trabalhar e às vezes não às vezes atrapalham se eu entrar na sala de análise carregado de modelos extremamente fixo do último trabalho que eu li eu começo a achar no meu paciente que ele trabalha eu tenho que jogar isso fora né o Pio dizia entrar sem desejo e sem memória quer dizer o trabalho do psicanalista é um trabalho de observação e psicanalista tem que ter cara de paisagem né ele está ouvindo uma coisa que é extremamente corrigueira ele tem que ouvir como se eu visse aquilo pela primeira vez nossa o que é isso ok esse é o único estado possível de se fazer nada que eu acho que é o estado de qualquer cientista depois diz que não é ciência mas eu acho que o psicanalista quando trabalha é o maior cientista do mundo porque ele tem que partir do pressuposto que ele não sabe nada ok e aí ele vai vendo se aquilo que ele ouve faz algum sentido ele tem que sentir e se ele se faz algum sentido e se fizer algum sentido ele fala do que fez sentido pra ele e observa se faz sentido pro outro ok juntando isso nesse diálogo vamos passar pra dor eu acho que o Bill tem uma questão que ele fala da dor ele fala assim do dor e o prazer juntando os dois eu me lembro que tem um fato que ele junta as duas coisas que há uma diferença entre sentir dor e viver a dor que eu acho que responde a tua questão como esta coisa não é absoluta ele é autista mas ele é o tempo todo autista de vez em quando a gente vê que entra alguma coisa lá dentro entrou entrou alguma coisa lá tinha uma colega de consultório que trabalhava só praticamente com autistas não sei porquê mas eu tinha uma observação curiosa quer dizer tinha um um autistazinho que eu tratava que ele arrancava ele rasgava as revistas mas só as capas ok sistematicamente ele só arrancava a capa de todas as revistas devia ter um significado que ele trouxe senão ele arrancaria todas as páginas etc e tal e eu me lembro que eu tenho uma experiência com ele muito interessante porque eu não trabalhava um sobrado ele andava no segundo andário eu atendia no segundo andário e ele ficava brincando na escada subindo e descendo enquanto esperava se ela diz não para não fica na sala aí um dia ele vinha subindo da escada e eu descendo e ele nunca me via e eu tinha a sensação de que eu era inexistente para ele falei hoje você vai me ver hoje me postei na escada assim abri as pernas ele subiu deu quase a mulher que passou por mim que eu nem vi eu tive a sensação de que ele passou através continuou não me vendo da próxima vez eu abaixo e fico desse jeito eu não tive essa oportunidade enfim ele viveu aquilo mas não sentiu aquilo mas não viveu então eu acho que essa questão é a dor e ele diz que quando você não vive a dor você não consegue viver o prazer você sente e não faz sentido para o prazer é a mesma coisa você conhece um monte de pessoas que fazem coisas prazerosas e não conseguem sentir nada é da nossa experiência vocês me trouxeram duas associações uma delas é que na minha infância se usava uma expressão na minha família que me chamava muita atenção eu levei muito tempo tentando descobrir o que é que aquilo significava a expressão era a seguinte quando casar passa foi muito difícil chegar à conclusão de que naquela época pelo menos as pessoas só tinham relações sexuais quando casavam e a outra foi uma cena mais dramática a outra associação na qual eu estava numa tribo de índios e vi uma mulher se cortando com uma faca e eu perguntei ao meu amigo o que é isso o que ela está fazendo se estão deixando ela se cortar eu disse não ela está de luto e eu levei também um tempo grande ainda hoje eu penso nesse fenômeno que é será que quando a mente é ainda muito primitiva a capacidade dela de sentir dor é pequena e aí ela remete essa situação dolorosa para o corpo acho que isso interessa sobretudo a vocês que trabalham com a psicosomática eu penso que há um fenômeno aí que ocorre e depois eu comecei a ver a minha atenção foi chamada assim para todos os índios americanos do norte ao sul tem esse costume e os nossos índios também foi uma associação muito obrigado Davi você me fez pensar se a dor física não é para eles mais suportável do que a dor mental numa espécie de transformação quer dizer tentar manter a dor no corpo para que ela não seja mentalizada bom então a gente vamos fazer mais uma uma outra rodada de intervenções eu vou fazer então só para como se eu suponho que eu faço uma questão para desencadear então essa outra rodada na verdade eu queria fazer só uma uma questão na verdade pega temas talvez articule as duas exposições que gira em torno do tema da questão do desamparo quer dizer você mencionou como o Freud faz a colocar o tema do desamparo na origem da dor psíquica na origem da neurose Freud vai na parte final da sua obra colocar o desamparo como um fator biológico fundamental da neurose e esse tema do desamparo é um tema interessante porque ele articula a biologia várias escolas de psicanálise e a filosofia quer dizer é um tema que aparece na antropologia filosófica é um tema que vai aparecer aparece na biologia aparece na embriologia aparece com os embriologistas lá da década de 20 que estavam preocupados em saber o que tornava biologicamente o homem humano e eles começaram a desenvolver essa ideia de que na verdade haveria uma prematuração do nascimento que resultaria nesse desamparo e que haveria também uma neotenia de maneira que a espécie humana biologicamente falando é uma espécie cronicamente juvenil não contrapassa completamente seu estado juvenil e disso resulta uma certa das suas características comportamentais isso aparece na psicanálise aparece na psicanálise com Freud como um fator biológico o Lacan vai fazer um uso exatamente oposto o Lacan vai usar esse argumento de desamparo da prematuração para desnaturalizar a psicanálise vai dizer olha há uma falta biológica na constituição do sujeito humano e essa falta é preenchida por determinantes culturais simbólicos imaginários então aquilo que por fazer um fator biológico o Lacan vai fazer o mesmo argumento para dizer exatamente o contrário ao mesmo tempo isso reaparece na antropologia filosófica um tema heideggeriano clássico esse tema da o ser humano é desamparado porque ele aparece jogado no mundo que já está lá antes dele e o mundo não vai mudar porque você entrou nele você que tem que de alguma maneira se virar para arrumar uma maneira de existir no mundo então esse é um tema clássico heideggeriano da antropologia filosófica um tema biológico e um tema que aparece no coração da origem passando para outra questão por que eu acho que articula com o tema que você está se envolvendo porque você mencionou a questão como essa falta de mentalização não é uma característica exclusivamente patológica porque pelo contrário a gente a maior parte do tempo faz exatamente isso age você põe alguns programas para rodar e vai funcionando daquele jeito a não ser quando alguma coisa interfere alguma intervenção o problema colegas isso converge com uma série de reflexões filosóficas sobre a função significada da consciência que vão procurar reverter quer dizer tradicionalmente na metafísica a subjetividade a consciência é uma coisa a mais que se acrescenta a realidade material do ser humano a alma cartesiana ou algum outro conceito equivalente como se a consciência fosse um sinal de uma perfeição a mais que é exclusivamente humana há toda uma reflexão filosófica resolver o enigma da consciência da subjetividade da mente consciente vai procurar reverter isso na verdade a consciência não é um sinal de uma perfeição a mais mas um déficit só que é um déficit que se tornou constitutivo do modo de ser do sujeito humano ou seja por que? porque você pega um animal o animal quando está aprendendo adquirindo um certo ele aprende ele vai para um ensaio ou imperfeitamente no momento em que aquela habilidade é perfeitamente adquirida ele simplesmente se comporta daquela maneira o ser humano faz isso quando funciona ele simplesmente age não pensa para agir o pianista ou jogador de futebol não pensam para tocar você tem que pensar em cada coisa quando ele está aprendendo ele tem que pensar quando ele aprende não precisa mais pensar o problema é que justamente por causa dessa condição cronicamente juvenil essas capacidades essa aprendizagem no caso do comportamento humano nunca cessa então o ser humano por ser uma espécie cronicamente juvenil do ponto de vista biológico é uma espécie que está cronicamente aprendendo nunca está com seu repertório plenamente adquirido e portanto tem sempre que pensar em alguma medida pensar naquilo que faz então a questão da função do desamparo digamos assim o seu lado naquilo que se relaciona com o sofrimento e com a dor mas naquilo que se relaciona na verdade com o modo especificamente humano de ser bom a gente já abriu tantas questões que é eu me sinto assim orientado para muitas direções distintas o que eu trouxe o que eu estou despertado o que as perguntas de vocês mobilizaram e finalmente agora as duas questões muito importantes que o Richard traz estou me debatendo aqui o que é mais útil para vocês que estão ouvindo a gente então eu não vou retomar meus slides eu vou responder essa sequência de debate antes eu queria usar um exemplo que eu acho muito útil para a gente discutir a objetividade e a subjetividade me afasto um pouquinho das duas questões mas integra daqui a pouquinho se você pensar no seguinte tem um uma passagem do Fernando Pessoa que colheu para me mostrar eu não lembro de cabeça todos os termos da citação mas o Fernando Pessoa está discutindo a relação entre mente e corpo em 1917 e ele faz a seguinte metáfora diz assim olha não dá para confundir o meu corpo a minha mente de jeito nenhum seria a mesma coisa que ver minha sombra na parede e confundir aquela sombra comigo mais ou menos essa a citação do Fernando Pessoa essa questão da parede é uma metáfora rica que você observa tomemos uma parede qualquer essa daí desse lado por exemplo é evidente que ela tem plena objetividade que a gente constata facilmente se a gente for de encontro a ela certo uma objetividade total no entanto você observa como é fácil no campo humano você e relativizando o que é essa parede se a gente pensar que a gente vai submetê-la a uma sequência de olhares então vamos pensar o que é essa parede essa mesma parede se a gente consulta o pedreiro que a ergueu o engenheiro que participou dessa obra o arquiteto que a concebeu não é certo o bombeiro que veio avaliar o prédio não é certo ou se a gente perguntar para um biólogo não é o que é essa parede do ponto de vista biológico quantos micro-organismos estão aí não é ou se a gente entregá-la a um artista não é certo ou seja a mesma parede dependendo do uso que a gente der para ela ou da história que a gente imaginar associada a ela ela vai se transformando em objetos muito distintos não é então veja a questão da objetividade e acho que trazendo isso para esse nosso encontro ela é ela é constitutiva tá a realidade existe não é agora quanto mais você pensa que a realidade é aprendida e quanto mais você observa o modo como hoje a realidade é pensada em termos de por exemplo se vocês verem o último livro do Stephen Hawking o grande projeto ele usa uma expressão muito bonita para descrever que hoje para o físico não é a realidade é uma realidade dependente do modelo eu uso essa expressão ou seja mesmo para o físico não é está absolutamente claro que a realidade depende do modelo com o qual ela é pensada ou seja você não separa não é para o físico contemporâneo mais não é a concepção de realidade da própria realidade da própria realidade eles se encontram não é ou seja o grande problema não é é que nós ainda pensamos isso é cartesianismo não é que haja uma nítida fronteira entre eu e o mundo não é entre o subjetivo que é do sujeito e o que estaria fora totalmente independente dele não é mesmo nas ciências duras não é você tem hoje uma nítida compreensão que isso não é separável nem isso aqui nem isso aqui tá caindo por algum motivo nós estamos atraídos essa toalha bom então é o mundo externo que vem a nós né então o que eu quero dizer assim é e é um é um posicionamento assim é que eu gostaria muito que é que esse um encontro como esse não é não fosse uma única ocasião não é que a gente tivesse oportunidade de trazer essas questões não é como indagações sucessivas não é porque ontem o Greff mencionou uma frase do Eric Kandel que eu vou retomar ele dizia assim a neurociência está hoje em franco desenvolvimento enquanto a psicanálise está em declínio não é e a psicanálise poderia se beneficiar para se revitalizar da da neurociência sem dúvida nenhuma eu acho que nós temos que nos revitalizar de todas as fontes possíveis de alimentos e a neurociência vai ser um prato cheio realmente para psicanalistas trabalharem pensarem se questionarem não é mas eu acho que tem um ponto que eu queria defender aqui saio completamente do meu tema tá mas que eu queria propor para vocês que eu acho o seguinte a psicanálise tem uma coisa em especial que de modo nenhum a pesquisa só por imagem ou a pesquisa fisiológica ou a pesquisa anatômica não vai dar conta e eu penso que necessita obrigatoriamente o pensamento psicanalítico que é o fato de que o fenômeno humano ele não cabe dentro do próprio sujeito ele obrigatoriamente vai além do sujeito então o que eu penso que a gente vai poder contribuir com a neurociência é que por muito que se vai investigando o cérebro o fenômeno humano envolve coisas que jamais vão ser encontradas no cérebro é que nem olhar a parede e procurar a sombra que dizia o Fernando Pessoa não está no cérebro porque está no encontro dos cérebros no encontro das mentes e aí envolve isso que o o Richard colocou da do desamparo inicial tá o fenômeno humano ele é tão específico porque um um bebê humano se humaniza no encontro tá é no encontro que se dá o processo que o humaniza tudo aquilo que a gente considera essencial no ser humano não está na sua genética depende da sua genética depende do seu corpo depende do seu cérebro mas só depende e vai se dar além disso vai se dar numa determinada transição uma transitoriedade o que eu quero dizer é o seguinte no cérebro você vai encontrar claro a estrutura né mas você não vai encontrar as direções que essa estrutura toma numa comparação grosseira seria como dizer assim eu não posso esperar que o engenheiro que projeta um carro né depois de me explicar minuciosamente todas as características do carro consiga me dizer para onde eu vou com o meu carro certo ele vai me dizer o que o carro pode ou não pode fazer ele não pode andar de lado por exemplo tá mas ele não vai poder me dizer que direção que eu como motorista vou dar eu penso grosso modo tá que a questão mente-cérebro não pode ser resolvida só pela estrutura do aparelho estrutura do cérebro porque tem alguma coisa que é inerentemente da vinculação do homem com os outros homens que vai nos dizer do destino humano certo penso que não não é pela estrutura pessoal aí do fundo está me ouvindo estão me vendo estou lá vocês repararam estou lá dizer o eu não fica restrito eu penso que é isso que o Freud diz nos dois princípios formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental que o estímulo vai a meio caminho em algum momento a mente precisou se expandir e teve que ir a meio caminho do estímulo nós fomos buscar o estímulo ok quer dizer esta coisa que nós nós vamos atrás né isso depois talvez se torne um espírito epistemofílico né todo mundo fala das pulsões de vida de morte mas esquece o estímulo epistemofílico nós somos curiosos né nós vamos saber isso é outra questão fundamental a gente quase sempre esquece a gente quer saber eu sempre brinco com os meus alunos vão ali na esquina parão na esquina vamos ficar olhando lá pra cima fica olhando pra cima daqui a pouco tem uma multidão em volta vocês querem apostar? o que foi? o que vocês estão vendo? o que foi? não é? eu acho que eles tinham epistemofílico que é isso né claro que isso não é fácil né a vida é dolorosa difícil etc e tal eu gosto muito da visão do Guimarães Rosa meu amigo Guimarães da Inês de Sertão de Beredas viver é difícil mas nós temos que arriscar viver viver é perigoso carece coragem é entrando no desamparo vamos pensar juntos esquece já me faz vamos olhar um BP mas comecemos com algumas observações BP é uma coisa que não existe não existe um BP não existe uma coisa chamada BP existe um BP e sua mãe quando tem um BP tem uma mãe sem mãe e não vive sabe se a mãe foi embora morreu ano ou noite alguém vai maternar para que ele sobreviva essa função até ela tem que ser exercida de alguma forma se ela vai ser boa se vai falhar se vai ter alguém vai ter que alimentar esse BP ele é totalmente independente ok e ali está um BP e sua mente vai ter em algum momento tem as evidências clínicas mostram que já tem alguma coisa em se quente tem gente dizendo que dentro da barriga da mãe já tem uma mente tá bom atos de fecre de termos nisso ou não esquece joga fora vamos observar o BP quase todos aqui já viram um BP tem irmão tem chico perguntem-se o que que a mente desse BP quer o que que ele quer peito peito eu acho que não eu acho que ela quer dormir ela quer sonhar a mente quer ficar no mundo onírico eu quero ir embora pra passar lá eu sou amigo do rei lá eu sou tudo ok por quê? porque eu estive num lugar onde eu tive tudo eu já estive lá eu me lembro né temperatura constante alimento constante eu não tinha que fazer nada tinha uma tal placenta que fazia tudo para mim né se mamãe fazia tudo a mãe desnutre não falta profeta você sabe disso é um biólogo biologia me ajuda a ver isso desnutre a mãe mas não falta profeta desamparo sei lá né desamparo vai ser em seguida quando ele sair acabou tudo né daí talvez a gente veja que não pode ter uma mente muito desenvolvida se passou choque aí ele mas ele ele dá um jeito ele continua dormindo né e aí algo o corpo incomoda e ele vai acordar por quê? por fome por frio por barulho o corpo perturba a mente porque é difícil você acha que é gostoso cólica imagine e ele não pode fazer nada mas ele tem alguma coisa que aí sim quando ele está com um problema ele tem um ato de fé repito isso é o que o frio chama de preconcepção é o que pode salvá-lo pela experiência dele de que as coisas se solucionam que as coisas desaparecem ele busca algo que depois ele vai chamar de mãe sei lá o que ele vai falar nessa hora não tem nem mais parece um tempo muito bem aí ele é saciado nós temos modelos para isso né nós chamamos isso do que choro o bebê etc e tal ele joga a sua angústia ansiedade da mãe identificação projetiva bom bonito hein inventamos um nome para esse troço aí a mãe corre o refri quanto não é bonito a mãe pega e sabe o que o seu bebê tem por isso que ele diz bebê e mãe andam juntos a mãe sabe os moleques não sabem não sabem olha psicanálise tem que servir para a vida tem que servir para o cotidiano senão joga essa merda fora ok então aprendam com vocês e aí mamãe não sabe ai tá com fome ai tá com frio ai tá com medo a mãe sabe estabelece uma comunicação ela sente acolhe elabora e devolve com uma ação que resolve o problema do bebê e o que que ele faz com o problema resolvido embora para passar a água de novo ok vou dormir mas as coisas vão ficando cada vez mais precárias mamãe não dá conta de tudo o peito não dá conta de tudo etc e tal as coisas como é barulho a luz o som começa esse mundo que vem meio perturbador o que que deve mudar a história tem um cicamar ali da distância chamado Donald Melzer que faz uma proposição ele diz é o conflito estético que eu acho que aqui nos humaniza ele diz assim em algum momento o bebê lá olha e vê a mãe vê a mãe e se vê na mãe claro que é uma metáfora não é visual mas ele se sente na mãe e se encanta por isso que eu falo tanto de encantamento se você não se encantar por esse mundo a vida é realmente uma merda é difícil perigosa tem um mundo é perigoso e tem mães que ficam dizendo isso para os filhos o tempo todo não vai lá fora olha o vento olha o frio etc quando se nós não tivéssemos uns milhões de anos de evolução no meio da selva na gruta etc e tal já tivéssemos toda a resistência possível porque ele não faz assim não faz assim não fica no frio olha o vento fica ainda informando que esse mundo é pior do que ele já pensa que é e alguns acreditam que são incapazes de viver no mundo a gente acredita muito bem então essa história começa dessa forma de ter um encantamento essa unidade é necessária por que é assim? dizem alguns que por exemplo o ser humano se ele fosse nascer com alguma autonomia quer dizer essa coisa de cérebro mais desenvolvida coisa então a gente ouve na linha o que começou antes essa necessidade ou outra e tal dizem que sei tem mamífero por exemplo que quando nasce cai no chão já levanta e sai andando então a gente tinha que ter um ano mais um nascer com um ano de desenvolvimento pombas olha o tamanho da barriga né haja vacia para sair canal de parto nem pensar né então evidentemente em algum momento o útero chega a conclusão ali o útero criança chega a conclusão que não dá mais né que está a mãe ali sai sai dependente tem um monte de animal que sai dependente não sai só nós canguru tem que acabar na bolsa da mãe porque ele para e ele é mais um feto essas coisas são coisas da natureza que talvez façam sentido um dia mas que a gente tem que se perguntar etc e tal acontece que é assim que a coisa é a coisa é assim e como diz Winnicott bebê entende de parto entende? ele foi feito para nascer é assim que é foi feito para isso sem natureza já se encarregou agora parece que mais se a gente tem esse cuidado materno de uma mãe suficientemente boa que parece ser um elemento que faz diferença vocês viram outro gráfico mostrando quando tira os piratinhos da mãe etc e tal a coisa começa a ficar diferente isso que não é só conosco não é com os ratos também né os ratos sem mãe também parece que fica diferente tem algumas vezes que tirar a mãe da jogada é melhor tem umas mães que tem umas mães que se tirasse da jogada é melhor mas normalmente na maior parte das vezes a mamãe é fundamental aquela coisa de holding de acolhimento tem palavras bonitas para tudo isso queria dizer ainda mais uma coisa por exemplo dessa coisa que o Greg falou ontem dessa coisa de sensibilidade né quer dizer eu acho que é uma fraqueza não sei essa coisa mas existem vocês viram que tem pessoas que dizem olha tem pessoas que parecem mais sensíveis né a determinar essas coisas ficam mais sensíveis tem parte do sistema nervoso e as vezes eles tem uma sensibilidade que não tem uma representação que é diferente do outro a gente tem essa experiência com pacientes de sensibilidade eu costumo brincar por exemplo que o sujeito vai fazer uma doença de Crohn ele precisa ter o pai na cadeia a mãe na zona a mulher fugiu para o padeiro a filha está grávida do traficante aí ele faz uma doença de Crohn a gente vai lá em Prato daí pra frente ele passa na esquina o cara passa na frente dele no sinal vermelho ele fistuliza o Crohn ok que a via está criada parece que fazia aquela via descarga ficou um pouco complicada depois qualquer coisa já vai ali o sistema está criado e existem algumas coisas dessas que você constata é bom conversar com isso porque você diz ah, puxa agora estou entendendo aquele troço que eu vejo no consultório aquela coisa de sujeito que tem uma sensibilidade etc eu tenho um paciente com meloma múltiplo tomou ele para nós e tal esse tumor ficou localizado ali no promofório etc e tal causou alguns estragos ele tem algumas sequelas mas ele está em remissão do tumor e é interessante que ele tinha uma queixa que ele tinha muito vaga vaga e foi no próprio e foi no gasto foi na ortopedia foi em todo lugar como sempre o paciente assim queixa vaga e ninguém contra nada o mambo de meloma está em remissão aí conversa conversa não precisa conversar a gente ouve ouve porque eu pelo menos sou burro eu preciso ouvir umas 10 vezes eu não sou um bom analista eu eu falei que o cara fala duas associações ele já saca uma interpretação maravilhosa eu preciso ouvir 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 às vezes é duro esse paciente estava vindo aí comecei a perceber que o que ele faz ele delimita exatamente onde o tumor estava ele tem a sensação da existência do problema dentro dele ele sente isso ele não consegue dar nome nem eu sei se dar nome para isso ele sente a área do corpo dele frágil a área onde as coisas podem acontecer porque agora elas não estão acontecendo mas é como ele diz só eu estou nesse lugar aqui é perigoso carece coragem a sua vai dar perguntas sim alguém quer começar Alcides aquela hora você perguntou pessoal se vocês estão me vendo aí você fala que sim você fala então eu estou aí eu queria aqui colocar para vocês três pedir para vocês falarem um pouco da situação totalmente nova que a internet coloca para a gente e agora a gente está em toda parte a gente sabe do que acontece quase que instantaneamente de toda parte e a gente pode se fazer presente em toda parte a consciência parece ter a ver com a representação da representação então nesse sentido a gente está criando a possibilidade de uma consciência distribuída o que vai acontecer nas próximas décadas o que vocês acham que vai acontecer parece que vai crescer de muita coragem não sei não eu não sei o que vai acontecer mas eu tenho uma experiência marcante para mim difícil de transmitir porque é uma coisa sentida ok uma vivência que eu sou de uma época que as pessoas se comunicavam por carta e ia por navio vocês acham que é muito né eu nasci em 51 ok e eu estou falando de 57 58 ok o mundo deu um salto vertiginoso em termos de comunicação não sei se nós estamos preparados para isso não sei se o aparato psíquico suporta e eu digo por que quando eu era moleque gostava de colecionar cegos tinha família na Europa meus pais meus avós aqui que se comunicavam por carta eu me lembro que a carta levava assim a notícia levava quase seis meses três meses para ir e o correio brasileiro então era ótimo cara por navio a coisa demorava não tanto né então assim às vezes as notícias viam a cada seis meses porque era três meses para chegar escrevia três meses para ir e chegar lá era uma coisa pavorosa e eu gostava de colecionar cegos então quando o carteiro passava eu já corria tinha uma família numerosa tinha várias cartas e eu pegava a carta e já ia para o meu avô me dá o cego me dá o cego muito bem um belo dia eu me lembro eu devia ter algo como seis anos sete anos as cartas tinham um costume hoje quase não vejo isso mas representavam o país elas tinham na borda as cores da bandeira você já viram em Europa todos eram assim então o que vinha de Europa tinha as cores do país que vinha então sabia reconhecer se vinha daqui vinha de lá etc e tal um dia chega uma carta com uma tarja preta em volta qual é o país que tem madeira preta achei aquilo muito estranho peguei a carta para o meu avô fui levar quando o meu avô pegou ele disse uma carta de luto moveu alguém aí ele pegou ele tinha dois sobrinhos na Europa gêmeos e um deles tinha morrido nesse tempo eu vi comentários os dois eram músicos eram sanfoneiros na aldeia deles etc e tal fizeram alguns comentários oh eu vi o pesar assim eu quis tentar entender a carta e tal passaram-se uns três ou quatro anos já tinha um salto e chegou um telegrama o mundo tinha mudado em vez de carta agora eu vi um telegrama o telegrama chegou com o anúncio da morte do outro irmão gêmeo e o pesar foi completamente diferente e eu olhei e disse oh fulano morreu ia ser enterrado naquele dia se eu olhei aquilo eu me lembrava bem da situação e até hoje me encafifa será que eles gostavam mais desse que do outro esse vai fazer mais falta mas o outro morreu mais jovem e eu não entendi aquilo mas eu fico com a sensação eu pensei nisso muitos e muitas vezes eu me lembro dessa experiência penso nisso assim será que é o modo como a notícia chegou será que é diferente você saber que alguém morreu há três meses há seis meses e saber alguém que acabou de morrer eu sei que antigamente a gente eu tinha poucas notícias elas demoravam muito agora elas entram na nossa orelha o tempo todo o tempo aconteceu lá você sabe aqui você conversa você não tem mais telegrama a carta você conversa olhando no MSN é diferente será que nós vamos suportar será que vai nos melhorar será que nós vamos hipertrofiar alguma área ali atrás do giro símbolo no hipocampo qualquer coisa será que nós vamos hipertrofiar e isso vai ser bom ou não talvez não só para fazer um rápido comentário sobre isso eu acho que o que tem de interessante historicamente falando é a mudança na percepção das consequências da tecnologia porque veja bem desde o século XIX se criou uma ideologia de que o progresso tecnológico é um bem a ser perseguido se criou essa ideologia afirma que isso é o progresso que o progresso vai e isso digamos assim criou uma certa atitude durante o tempo foi pensado uma coisa tranquila por quê? porque era pensado no seguinte as condições de vida vão ser modificadas pelo pelo desenvolvimento tecnológico mas o sujeito que vive essa vida já sendo o mesmo por exemplo o o o o lá no começo do século ele inclusive tinha uma uma interpretação engraçada da angústia existencial ele dizia bom, todo animal tem o seu mundo próprio o seu mundo cada animal constitui o seu ambiente a partir das suas características orgânicas e esse mundo próprio do animal é o mundo com o qual o mundo que ele representa o mundo que ele é capaz de perceber e é o mundo no qual ele age e é uma certa correspondência dessas duas coisas o mundo que ele constrói e o mundo no qual ele pode agir o que acontece é que o desenvolvimento tecnológico humano ampliou muito as dimensões do mundo que o sujeito humano é capaz de perceber mas não as dimensões daquilo que ele é capaz de agir então ele se sente esmagado por esse mundo próprio esse século ele pode olhar galáxias a bilhões de anos-luz mas não pode agir sobre isso então ele se sente esmagado de vida ele tinha uma interpretação da angústia essencial nesse termo que é divertida mas veja bem ainda assim o sujeito é o centro do seu mundo próprio por mais que esse mundo tenha sido tecnologicamente ampliado em dimensões ele ainda é o centro do seu mundo próprio o que acontece com as tecnologias recentes e acho que isso aconteceu desde o sujeito da biologia molecular e acontece de novo com as tecnologias contemporâneas de informação começa a mudar essa concepção porque está fazendo com que o desenvolvimento tecnológico está começando a afetar e as pessoas não metem a consciência disso a própria concepção do sujeito quer dizer desde toda aquela paranoia que surgiu com a biologia molecular as pessoas iam ser uma espécie de robôs genéticos etc e tal o que acontece com as tecnologias contemporâneas de informação porque isso tem essa dispersão do sujeito não tem só uma ampliação do mundo próprio que pode ser angustiante mas é angustiante tipo o sujeito ainda está aí perfeitamente sabe qual é o seu lugar no centro ele sabe qual é a ponto do telescópio onde ele está por mais que esse telescópio mostre um universo imenso sobre o qual ele não pode agir isso pode ser angustiante mas não é é angustiante com relação a sensação de potência mas não é angustiante com relação a concepção que o sujeito tem de si mesmo ele continua conhecendo perfeitamente qual é o seu lugar de sujeito as tecnologias de informação contemporâneas começam a colocar isso em dúvida começa a colocar em dúvida o próprio o sujeito ele não sabe mais o lugar é difícil situar o seu lugar num conjunto de trocas de informação em tempo real em processamento em termos de network não de uma coisa linear ou direcional eu acho que tem uma diferença qualitativa na percepção sobre as consequências do desenvolvimento tecnológico ou seja o desenvolvimento não é sem consequência uma concepção que as pessoas têm de si mesmo o sujeito não é que nem sei lá se você pega lá no desenho de Dona Barbera os Flintstones e os Jetsons são absolutamente iguais um no futuro outro na pré-história todos se comportam com uma família americana média de classe média dos anos 50 e 60 porque não tem importância pode ser a pré-história pode ser o futuro as pessoas vão ser as mesmas isso é de certa maneira tranquilizador se acreditar que independentemente da maneira como o mundo progrida se desenvolve as pessoas vão continuar sendo as mesmas eu acho que é essa crença que começa a não ser mais tranquila fica cada vez mais difícil acreditar que as pessoas vão continuar sendo as mesmas tá tarde né então mas o Siddhartha dirige uma pergunta à mesa rapidinho só uma ideia eu também me pergunto muitíssimo Siddhartha essa coisa assim será que nós estamos num momento histórico em que o desenvolvimento tecnológico vai criar uma outra condição de constituição da subjetividade e eu penso que vai eu penso que o homem que pintava a caverna criou a primeira representação do mundo já aprendido e humanizado as sucessivas construções cada vez mais abstratas eu penso que nós chegamos num nível de abstração agora que já não é mais possivelmente já não é mais aprendido igual nem está assim a criatura pode se voltar contra o criador e eu lembro particularmente de uma coisa que sempre me impressionou muitíssimo que foi um acontecimento quase 30 anos atrás de uma situação em que uma família assistia pela televisão um teste experimental de um avião em Paris é um tubo leve e eles assistiram pela televisão no momento em que o avião perdeu a sustentação e caiu sobre eles então eles assistiram a morte deles pela televisão e não saíram correndo porque evidentemente não era nada que os afetaria diretamente não era a vida deles isso para mim ficou sempre muito marcante como um protótipo de que certos desenvolvimentos da tecnologia virtualizaram de tal maneira a experiência e veja bem a mente ela se desenvolve pela experiência claro e a experiência virtual ela está constituindo um tipo de experiência muito distinto da que nos modelou nesses séculos todos e eu não sei como que a mente dará conta quando essa virtualidade deixar de ser só por exemplo holograma que já é uma coisa impressionante e começar a ser hologramas com os quais você possa se relacionar e que constitua uma forma de sensorialidade totalmente distinta daqui até agora nós lidamos eu tenho a impressão que vai se organizar muitíssimo muitíssima experiência humana fecha fazer um pequeno comentário às vezes nos é muito difícil dar uma resposta porque se você é um filho da psicanálise que se você é um analista praticante o teu trabalho é com aquele então nós vamos sempre ter essa ideia como é que isto afetou aquele indivíduo com o qual a gente está trabalhando é claro que a gente infere coisas mas às vezes essas inferências são até perigosas e tal me lembro uma vez quando o Michel Valent tem no Brasil na sociedade e tal um colega perguntar pra ele disse Dr. Valent um paciente assim assim paciente assim qual paciente não um paciente falando de uma forma geral ele disse qual paciente e ele achou que o colega achou que era o inglês dele que não estava falando não um paciente assim qual paciente o que o 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